Atenção Belo Horizonte! No dia 1º de maio às 4 horas da tarde estarei no Cine Teatro Brasil Valoreque com o Gato Galáctico Show! Garanta já o seu ingresso! Link na descrição! Parabéns pra você! Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que legal! Nove anos de Gato Galáctico, né galera? Agora eu só vou soprar a velhinha do bolo... Hã? Não gostou do bolo? Esse é o bolo de nove anos? É! Meio pequenininho, né? Pequenininho? Você tem coragem, né? É, olha só o tamanho desse bolinhozinho, inho, inho Tão pequenininho Olha, já que há nove anos de Gato Galáctico eu esperava um bolãozão, tá legal? Ah, é! O que será que tá vindo aí? Galera, temos aqui um bolinho bem pequenininho, bem mexeruca Mas parece tão gostoso E olha, esse é o nosso primeiro bolinho Mas olha, meninas Vai ter um bolão ainda? Eu conto ou você conta, Duda? Eu não sei Vamos deixar ele na expectativa E assim, se você tá reclamando desse bolo Que tá achando ele muito pequenininho De repente você pode dar pra mim Calma aí Vocês me deram esse bolinho E eu vou comer ele agora Provando o bolinho pela primeira vez Em três, dois, um Ele não sai do prato É que tem muito chocolate Eu vou comer no prato então Não dá Opa É bom? Muito bom Tá bom? Sério? Tira Meu Deus Nossa Eu tô com fome, olha E é nove anos de gato calático Obrigado por estarem aqui por nove anos, galera Tamo junto Será que eu posso pegar um pedaço também, Rony? Meu Deus Que isso? Você tá pegando bem mais Nossa Nossa, tá muito gostoso Tá muito bom E eu tô louco Só com o bolo Meninas, falando sério Esse bolo tá maravilhoso Super chocolate A tudo E esses M&M's aqui Dão uma crocância Eu acho que vocês já podem trazer o bolo maior Porque olha A fome tá grande Vamos nessa Bora Parabénsinho pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva nove anos de gato calático Boa Olha meninas, legal Esse bolo já veio um pouquinho maior Mas eu tô esperando mais pra um bolo grande, viu? Nossa, que exigente É, você nunca tá satisfeito, Rony A gente se esforçou tanto, né, Luna? Pra fazer esse bolo pra você A gente ficou a semana inteira fazendo Mas me diga uma coisa Esse era o grande bolo que vocês estavam prometendo? Ah, esse ainda é o pequeno Mas é aquilo Você vai se acostumando com o pequeno Vem o médio, o grande, e aí A surpresa Pera, esse aqui é o pequeno, então? Pequeno É, o pequeno Da hora Vamos comer Sabe a melhor forma de começar a comer um bolo? Como? É pelas beiradas Na verdade Você vai tirar a cauda? Claro Você vai arrancar a cauda fora, Duda Uma unha Tá difícil de arrancar Eu vou primeiro levantar ele todo Como você destruiu o bolo? Eu não destruí nada Olha, eu... Pronto É assim, é uma forma nova de comer Como se fosse um brownie, sabe? Só que na verdade é um pouco maior E assim eu posso comer tudo sem precisar dividir Ei, eu achava que esse bolo era pra mim, não pra ela Eu também E agora você vai comer tudo sozinha Mas é que tá tão chocolatido É... Bom, Luna, pelo menos a gente vai ficar com esse... Resto? Resto, é, mas eu tô feliz com ele Eu também Mas eu só vou tá feliz e vai vir um bolo grande depois, hein? Vai vir Hum, olha só que delícia Eu acho que sim Como assim você acha que sim? Não sei Porque talvez eu não possa te contar a maior surpresa de todas Mas eu tô louca pra te contar Não posso Gente, olha que macio Ó, olha só como tá muito... Meu Deus, você tá destruindo o bolo todo Tá muito macio, prova essa parte Ó, que macio Uhum Prova, prova que macio, prova Olha Nossa, tá muito, muito bom Tá muito bom, muito, ó, ó Hum, tá muito macio Eu vou te dar melhor sabe É, é a melhor parte Nossa, olha isso Uou Se tal vocês mastigarem antes de começar a falar, hã? É porque tá muito bom, eu consigo Duda, me dê essa parte, vai Olha só o que a Duda fez Essa é a primeira vez que eu vejo uma pessoa comendo o primeiro bolo Pra depois comer o recheio Agora é só o recheio que tem aqui, galera Eita Bom, tá uma delícia mesmo É a melhor parte Hum, hum Ô, produção, vocês querem? O que que querem? Hum, hum Hum Pessoal, olha só Novo jeito de comer Luna, você vai quebrar o dente Mostra os dentes aqui, amigo Parabénsão pra vocêzão Dessa datona, queridona Muitas felices, cidadonas Muitos anões de vidão Vem, não sabe a noite, garotidão Olha, galera, agora eu tô sentindo que os bolos tão ficando bem grandes, hein? Muito grandes, tá satisfeito? Melhorou? Melhorou sim ou não? Ainda não tô completamente satisfeito Eu espero algo maior que esse, tá? Nossa Nossa Mas esse é o grande Mas tem o maior, não tem? Tá bom É, não sabemos ainda, né? Ai, tudo da... Não sei A gente sabe que tem Não sei Tá bom, galera Pelo que eu entendi, tem um bolo ainda muito maior do que esse Embora esse já esteja bem grande, né? É o seguinte Eu fiz um pedido Não vou contar qual é Porque não pode contar Ah, então assim, ó Só se a gente cantar assim Com quem será? Com quem será? Com quem será? Que o Rony vai casar? Vai depender Vai depender Vai depender Se a Luda vai querer Luna e Duda? Que? É Produção É... Vamos pro bolo Vamos comer, vai, vai É o seguinte, meninas Como vai funcionar? Vai ser assim, ó Eu vou cortar um pedaço agora pra Luna Por que? Você tá cortando um pedaço tão pequeno? Calma, calma, calma Um pedaço pra você, Luna Um pedaço pra você, Duda Ei, o dela é bem maior Calma, 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 ó Ah, mas é que eu sinto mais... Ah, tá Tá bom Uhum, podem comer Tá bom Você não vai comer? Eu vou comer sim Eu vou comer o meu pedaço Oi Não Aham Vou comer ele inteiro Aham Oi Calma aí Isso não é possível Como não? Tô fazendo Mas isso não é justo Olha o pedacinho que você deu pra gente Mas é o meu aniversário É 9 anos de arco ático Ah, mas é que eu queria tanto esse... Ó, você nem me deu o recheio Me deu sua massa Verdade, eu também não ganhei Eu quero essa parte Essa parte tá diferente Olha só Vamos trocar E mais o meu aniversário Luna Luna, o que você tá fazendo? Meu Deus, Luna Pessoa Dá um pedaço Não, pode sair Você não queria dividir comigo agora Tá pegando tudo? Ué, eu tô com fome Eu também tô Essa é a primeira vez Que tá tudo tão delicioso Nossa, tá muito gostoso Muito gostoso Tá muito bom Gente, tá muito perfeito Tá macio Tá cremoso Tá crocante Tá tudo ao mesmo tempo Tá muito bom Luna, tem alguma coisa no seu nariz O quê? Não Não Nem venham querer me sujar Porque eu não gosto, tá? Não, por favor Por favor Por favor Eu tô apalhaçada aí, hein Eu nem gosto Nossa, o menino é muito sujo Eu tô sujo Não Tá Aonde? Aqui Ela consegue fugir tão rápida É o primeiro vídeo de hoje A gente vai ter que retocar Tão bonito Tá lindo Maquiagem nova, tá, galera? Minha gente vai fazer também Ah, não Hoje não Hoje não Faz uma amiga Não, não, não É pássima É que eu tô com as crianças Tadinho de mim Não, não, não Não, não Eu não acredito Eu não acredito Não tô muito lascado Não Não Duda Não, Duda, por favor Eu acho que você tem que sujar toda ela Não, Duda Olha como está a minha cor E cadê o bolo gigante, hein? Eu quero o bolo gigante E já se inscreve no canal Porque a gente acabou de sujar todo Obrigado Parabéns, Zãozão Pra você, Zãozão Não, não Tudo grandão Felicidadão Muitos anões Zãozão De vidão Zãozão Tudo muito grandão Felicidadão Felicidadão Tudo grandão Felicidadão 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 Esse é o maior bolo que eu já vi na vida Eu juro É muito grande Eu vou pegar o primeiro pedaço Porque eu quero muito experimentar esse bolo Caramba O que eu faço? Como é que eu vou? Tá bom? Eita Nossa Uau Perfeito Tá gostoso? Uhum Caramba Eu tô com medo de estragar esse bolo Mas Uhum Caramba Ele é completamente feito pra isso Chegou a minha vez então É a sua vez, Duda Vocês sabem que tem uma forma de cortar o bolo diferente Como? Assim O dedo? O dedo Você faz assim Logo no meio, Duda Marcação Nossa O tamanho certinho E aí enfia a mão e tira assim Ok Assim Irado E aí vem e come Tá Mas como o Gato Galáctico tem nove anos de canal O que eu vou fazer agora é comer esse bolo inteiro E vai ser uma grande delícia Não é mesmo, Duda? Sim Não é mesmo, Luda? É mesmo Parabéns, Gato Galáctico Olha a barbucha Tá vindo, hein? Olha O que vocês estão fazendo? A gente tá celebrando Comemorando com você nove anos Um gato, um galáctico Eu sinto que eu deveria estar mais zangado Mas como a gente tá fazendo nove anos de Gato Galáctico Eu tô só deixando vocês Cara, para com isso Eu vou finalmente comer esse bolo Quer saber? Porque eu quero fazer isso nesse bolo Olha só, caramba Claro Demais Nossa Nossa, muito bom A gente também pode? Uhum Uhum Olha, produção Vocês estão perdendo o bolo mais delicioso de todos os tempos, tá? Vocês querem? Querem ficar assim? Certo, mas Certo, não quer? E olha Eu não sei vocês, meninas Mas a gente vai ficar com muito conversando Não, eu não sei A gente vai ficar por aqui, né? Aham E a gente vai ficando por aqui Nove anos de Gato Galáctico Muito bolo Muita diversão Muita imaginação e criatividade Tchau Beijo Tchau, Léo Beijo Tchau Tchau Tchau